A gente está de volta aqui na Hora da Família e eu tenho uma alegria muito grande de estar junto com o Padre João Carlos, o Padre João Carlos é daqueles padres que eu falo assim eu sou fã, sou fã mesmo, é verdade, sou fã mesmo, obrigado por estar aqui, sou fã por causa do trabalho tão bonito que o senhor faz de evangelização, estava dizendo, um dos primeiros padres que cantam, hoje tem um monte, todo padre cantando, você trupica em tudo quanto é padre, graças a Deus, mas assim, de abrindo picada mesmo, aquela coisa era Zezinho, o Padre João Carlos, o Padre Antônio Maria, e o Padre João Carlos é assim, uma pessoa, além de ser muito, muito querida no trato, é um grande cantor, compositor nas músicas todas, e ele vai cantar para a gente agora, uma música lindíssima, tem até o clipe, né, a gente vai também, é isso aí, é lançamento, é, que bom, lançamento, olha aí, ó, vamos com o Padre João Carlos aqui na Rede Vida, vamos lá. Como é que eu posso desistir? Se quem na cruz morreu por mim, me deu a sua força, me deu o seu espírito, me encheu de esperança, como é que eu posso duvidar? Vou confiar em Deus, vou me valer de Deus, vou me valer de Deus. E venha o que vier, haja o que houver, em Deus eu vencerei. Vou confiar em Deus, vou me valer de Deus, e venha o que vier, haja o que houver, em Deus eu vencerei. Como é que eu posso desistir? Se quem na cruz morreu por mim, me deu a sua força, me deu o seu espírito, me encheu de esperança, Vou confiar em Deus, vou me valer de Deus. Como é que eu posso duvidar, se quem tomou o meu lugar, me deu a sua força, me deu o seu espírito, me encheu de esperança. Como é que eu posso desistir? Vou confiar em Deus, vou me valer de Deus, e venha o que vier, haja o que houver, em Deus eu vencerei. Vou confiar em Deus, vou me valer de Deus, vou me valer de Deus. E venha o que vier, haja o que houver, em Deus eu vencerei. Vou confiar em Deus, vou me valer de Deus. E venha o que vier, haja o que houver, em Deus eu vencerei. Em Deus eu vencerei. Eu vencerei. Eu vencerei. Como é que eu posso desistir? Se quem na cruz morreu por mim, me deu a sua força. Como é que eu posso desistir? Olha, não é muito bonito. Jesus morreu por nós. Olha que lindo, que lindo mesmo. E o clipe maravilhoso, hein? Onde que foi gravado? Isso é uma igreja em Recife, a Basílica do Sagrado Coração. Basílica do Sagrado Coração. O clipe que nós assistimos, a música que o senhor cantou, é uma música nova. É uma música nova, está nas redes, nas plataformas digitais. Ah, sei. Não está ainda... Hoje, na verdade, a gente nem acende e lança mais, é nas plataformas. É verdade. É o Spotify, é o YouTube, o Deezer, é lá que a gente vai encontrar. O Padre João Carlos, eu estava vendo, aqui tem um release do Padre, mas o Padre João Carlos é salesiano, salesiano, congregação de Dom Bosco, né? O senhor já foi provincial, hoje é vice-provincial. Eu já paguei meus pecados. Mas é um incansável na pregação. O Padre João Carlos, ele teve uma ideia muito interessante. O senhor tem a carreta palco lá? Tenho a carreta, tenho a carreta. Ele tem uma carreta palco, gente, é a coisa mais impressionante. Uma carretona. O Luan Santana imitou o senhor agora, o senhor sabe, né? Ele imitou. Quando eu vi a carreta do Luan Santana, sabe aquele projeto dele? Ele falou, ah lá, o Padre João Carlos já faz isso há muito tempo. É uma carreta e a carreta vira um palco, né? Vira um palco, é. Nós mandamos fazer essa carreta aqui em São Paulo, em São Paulo Paulista, uma fábrica de carretas, né? Então, os engenheiros desenharam. Não é uma coisa adaptada. É uma... É própria mesmo. É um palco que é uma carreta. Então, o senhor chega no lugar para fazer o show? Não precisa de nada? Tem iluminação? Tem tudo? O processo é hidráulico, né? Ele abre aqui e tal. Você completa o comprimento do palco. Ele dobra o tamanho do solo do palco e abre os peás, assim, né? Já está com o som. Já tem o som tudo. Já está com o som. Som e iluminação. Som e iluminação. Então... Agora, em maio, nós vamos fazer uma turnê no Espírito Santo. São várias cidades. De 15 a 30. 15 a 30. É. Seria... Vão ser 15 dias de show. Se Deus quiser. Que beleza. Mas tem algumas vagas e as pessoas podem entrar em contato. Ah, eu vou botar o telefone aqui, ó. Esse aqui aí? Ó. O telefone é esse aqui, ó. 0 operadora 81-99-84-1162. Está o telefone aí, né? Isso. 999-84-1162. Atenção. Vai ter uma turnê e no Espírito Santo... No Espírito Santo. Do dia 15 ao dia 30. 30 de maio. Isso. Tem um... Liga, porque tem que ser na região ali do Espírito Santo também. É. Pra, pra, pra... Agora, em março, é Pernambuco e Paraíba, São José. Então, olha que interessante. A festa São José. É muito, muito... É muita festa. Muita festa lá. É. E o senhor vai andar lá. Agora, o Brasil inteiro, ó. O Brasil inteiro pode ligar, porque o padre vai com a... Se não for com a carreta, ele vai com... Vai no palco. Vai no palco. Vai lá pra fazer o show. E o show do padre João Carlos é maravilhoso, porque ele é alegre, ele é orante, ele é de louvor, ele é de alegre. Nossa. Muito, muito... Ah, deixa eu dar mais só pro pessoal. Nas redes sociais aqui, ó. Isso aqui é o Instagram, né? É isso. Arroba Padre J. Carlos. Padre J. Carlos. Padre J. Carlos. Ali, ó. E também, você pode conhecer o site, também pode entrar no site, tem todas as informações. www.padrejoaocarlos.com.br E o... Ah, e tem uma coisa também. Na... A pessoa pode receber as meditações que o senhor faz diariamente. É verdade. Nossa, são muitas pessoas que recebem. E basta... O que é? Basta a gente ter o telefone... Basta entrar em contato com qualquer desses canais, né? Eu recebi, eu não tô recebendo mais. Ah, porque eu troquei outro, não. É porque o telefone mudou. Eu recebi. Ah, você recebia mais. Recebia. Mas agora não tô... Mas é porque mudou o meu telefone. Mudou. Eu acho que deve ter sido por isso. Eu recebi. Pelo WhatsApp, não é? WhatsApp, né? WhatsApp, né? Nós mandamos cada manhãzinha, mandamos pra muita gente, a meditação, né? Que é a reflexão do evangelho, a oração, a bênção, né? E as pessoas escutam e compartilham, né? Que beleza. Ô Padre, eu tava lendo sobre a questão da associação missionários amanhecer. O que que é associação? Pois é, nesse trabalho, em um certo momento, eu juntei outras pessoas que queriam também fazer esse trabalho comigo sobre evangelização do rádio nos meios de comunicação e organizamos, acertamos uma associação católica que trabalha com isso, né? Olha que interessante. Que é a associação missionária amanhecer. 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 E trabalha justamente com pessoas ligadas à evangelização, à comunicação. O rádio, na internet, em todo lugar. Puxa, nós estamos hoje nessas rádios, não é? O programa que eu faço diário, sabe? É, o programa diário. 51 emissoras. Aí vamos... Que beleza. Então, vários trabalhos de comunicação. 51 emissoras, né? É verdade. Que beleza. Olha, no Brasil todo, praticamente, no Brasil todo. Estamos em São Paulo, são vários estados. Olha que beleza. E com o programa que o senhor faz... O programa Tempo de Paz. Tempo de Paz. Uma hora. Uma hora de programa. Uma hora de programa. Uma hora de programa. E aí eu vou perguntar, e as rádios que queiram entrar em contato? Vamos levar um mexão desse pra lá. É verdade. Pode levar. Pode levar. Nossa... E as rádios que quiserem entrar em contato, pra tê-los, pra tê-los também... Esse telefone vai também. Esse telefone também. Esse é o contato. Operadora 81999841162. Esse telefone você pode repetir. Também pra solicitar meditação e depois a gente... Isso. Mas se você tiver uma rádio, né? Se você tem uma rádio lá, e aí você quer colocar uma programação de qualidade. Às vezes, rádio da... Ou da diocese, ou católica. Não, às vezes... Mas é a rádio da sua cidade. Entra em contato, você vai receber, recebe o programa. Perfeito. O sinal do programa, é. O Padre João Carlos canta agora pra você. Me leva. Vamos lá. Pode aumentar o som da sua televisão aí. Eu sigo contente e é bela estrada. Eu vejo o futuro, a felicidade. Eu sei aonde a fé me leva. Viajo no tempo que corre e não para A minha agenda me cobra, me amarra Eu cruzo fronteiras, vou em disparada Eu sei onde a fé me leva Me leva pro reino que Deus preparou Me leva pra festa que já começou Me leva a terra dos filhos de Deus Me leva Me leva pro reino que Deus preparou Me leva pra festa que já começou Me leva a terra dos filhos de Deus Me leva Viajo no tempo que corre e não para A vida da gente é dor que não passa Enfim se recolhe o que foi semeado Eu sei onde a fé me leva Viajo no tempo que corre e não para Eu sei que em breve termino a jornada E desacelero pra minha chegada Eu sei onde a fé me leva Me leva pro reino que Deus preparou Me leva pra festa que já começou Me leva a terra dos filhos de Deus Me leva Me leva Me leva pro reino que Deus preparou Me leva pra festa que já começou Me leva a terra dos filhos de Deus Me leva Me leva pro reino que Deus preparou Me leva pra festa que já começou Me leva pra festa que já começou Me leva pro reino que Deus preparou Me leva Me leva Me leva